E aí meus gamers, beleza? Está começando mais uma gameplay no seu canal favorito, Jogos Perdidos. E eu estou com ele, o nosso grande amigo, sócio e... Sócio, ele insiste nisso, velho! É sócio, nosso sócio, nosso amigo, empresário, grande aqui em Pia Rocha, filho do prefeito, é ele, Gessé! Rapaz do céu, que puxação de saco! Mentira, eu sou filho de prefeito não! E também o nosso grande amigo, aquele que mata leões, aquele que cuida de ovelhas na casa dele. Ele venceu o golinho! Ele venceu o golinho! Por que você está morro? Nossa, amigo, ela, ó! E aí, galerinha, tamo aí. Ô, Márcio, fala pra mim, o que você tomou hoje? Hoje eu tomei um pouquinho de café. Nossa, ele já está tunado desse jeito aí. Está tunado. Hein, e essa fase quem vai? Essa fase quem mandou pra gente? Oi, 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 oi! Quem mandou essa fase pra nós, é? Essa fase aí foi Cauê Marques. E essa fase como é que chama? Difícil 5.5. Essa daí é a segunda que ele mandou, né? Mais difícil que a outra lá, nós passamos. Que era 3.0. Aham. Aí ele fez uma 5.5 aí, ó. Isso. Tô parecendo uma máquina de matar, pô. Oi! Ó o perigo, ó o perigo, ó. Opa, virou tartaruga. Prel, prel, prel. Gol! Gol, gol! Gol de quem? Não, é propaganda do carro. Ou é da... É da marca. Aviação. Isso. Cara, eu tô com medo. Paga nóis. Botina do Palmeiras. Coturno. Mais vida, rapaz, você é bom mesmo, hein? Gê, você gosta do Coturno? Eu gosto do Coturno, ó. Já tem dois, ó. Ah, eu tenho... Ah, eu já tenho um par. O esquerdo direito, ó. O par já tá mal. Já tem um perigo. Ó, pé a turma. Ai, que bonitinho, ó. Perno e pé a turma. Ó, agora, agora aí. Agora fica certinho, ó. Curupira e o esquerdo. Põe Curupira, põe Curupira. Não, não tem como. Não tem como, não tem como. Ó, aqui eu não posso cair aqui, porque se cair, Fih, já era. É perigoso. Não, eu já sei. Aqui, assim. Passar ligeiro, passar de boa. De boa na lagoa. Bate. Esmagou a prendida. Passou. Ui! Passe! 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 Foi difícil. Foi difícil. Mais difícil que a outra. Foi mesmo? Foi? Foi mais difícil. Foi difícil, cara. Foi mais difícil que a outra. 5.0. Como é que é o nome da fase? Como é que é o nome da fase? Difícil 5.5. Então é isso mesmo. Não foi todo. Tá falando que era difícil, então foi difícil. É, isso que você tá falando eu não acredito. Eu tô jogando, entendeu? Foi difícil. Então, Jesse, é... Eu gostei da fase. Você gostou? Gostei da fase. O que a gente tem que fazer? Tem que dar o seu like, né? E, Erlo? O que a gente tem que fazer também? Ah, com certeza, primeiramente. Se inscrever, fazer isso daí que o GCR falou e dar aquele compartilhar lá que todo mundo gosta. Então, muito obrigado por você ter assistido e ter confiado na gente, ter perdido o seu tempo aí um pouquinho. É, tosse. E muito obrigado, valeu galera, falou e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho